Fala aí desenhistas, você já deve ter visto muito o pessoal fazer o desenho de Senko que é o protagonista de Doctor Stone. Inclusive é um mangá que é um destaque na revista japonesa da Shonen Jump. Então hoje eu vou trazer para você como desenhar ele, no caso na versão Chibi. Mas antes de mostrar todo o processo, de fazer a line art, por fim colorir também e mostrar principalmente o processo de desenho do a lápis, deixa eu apresentar para você que não me conhece. O meu nome é Matheus Machado, sou especialista em desenho há mais de 10 anos. Vale destacar que eu ajudei muitas pessoas, centenas a aprender a desenhar, que saíram inclusive muitas do nível amador para o profissional. Então se você quiser fazer como eles, aí você tem que clicar no link do nosso curso de desenho online. Então aproveita, deixa o like se você gosta de desenho, se você gosta do nosso canal, tá? Aproveita para se inscrever, clicar no sininho para ativar as notificações, porque assim quando eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. E lembrando que amanhã, às sete e meia da noite, a gente vai ter uma live especial dos 10 anos do desenho online.com, tá ok? Então vamos aí mostrar para você como desenhar cinco, né? De Doctor Stone. Então vamos lá. Bom, de início então a gente vai utilizar aqui ó, uma lapiseira, tá? E uma borracha. Igual sempre a gente começa os chibres, a gente vai desenhar aqui um círculo de base. Então a gente vai desenhar um pouquinho aqui para cima do centro, né? Então mais ou menos aqui assim, tá ok? então a gente vem, ó, ensaia o círculo e faz bem de leve, ó. Tá. Feito isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai desenhar aqui a parte do rosto, né? A parte da lateral aqui da testa. A gente vem e faz um traço aqui, ó. Depois a gente vem aqui em cima e faz outro para cá. Aqui embaixo vai ser a parte de baixo do rosto, ó. Então olha só. Um pouquinho para baixo só do círculo, viu? Aqui a ponta, ó. Aqui a ponta, né? Que é referente a parte do queixo. Olha só. E agora a gente vai desenhar os olhos. Então nessa região aqui, ó. Próximo da parte da base aqui do círculo, a gente vai fazer um, vai vir até o centro aqui, ó. Dá um espaço equivalente a um olho desse e faz o outro, ó. Como o olho dele vai ser um pouco fechado, então ele é meio reto assim mesmo. Então a gente vem e faz o segundo contorno, o segundo aqui, ó. Aqui a gente vai puxar uma ponta, outra ponta e, ó, sempre respeitando essa curvatura. Depois uma parte aqui da ilha, ó. Termina aqui. Olha, respeitando essa curvatura, ó. Depois outra aqui, ó. E no caso do olho dele, aqui embaixo, ele também, ele é bem destacado, ó. A parte do círculo, ó. Tá. Só isso. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a parte da boca, ó. Tá. E a gente vai desenhar aqui a dobra da pálpebra. Olha só. E no caso, a sobrancelha. Lembrando que a sobrancelha dele é bem destacada, ó. Olha só. Um aqui e outro aqui, ó. Tá. Beleza. Então você reforça o contorno aqui do rosto, ó. Só pra você não ficar meio perdido, hein. Tá. E no caso, a orelha. A orelha dele é bem destacada, ó. Bem abertinha. Tá. Agora a gente vai desenhar a parte da franja. Só que antes é bom destacar o seguinte. Aqui em cima, existe um contorno aqui que é bom você fazer do cabelo, ó. Pra você saber como que vai puxar os traços. Aqui na frente é a parte. Mais pontuda e depois, ó. Tem uns traços que vão saindo aqui, ó. Então, mais ou menos aqui a gente vem e faz a franja. Olha bem, ó. Faz assim. Puxa uma linha aqui, ó. Ela vai variar um pouco. Vem reto, varia um pouco aqui. Tá. Aí depois você varia de novo a ponta. E aí você faz o outro aqui, ó. Então, a gente vem aqui, reto. Quase reto, né. E dá uma variada. Mesma coisa a gente faz de cá, ó. Tá ok? E a gente vai desenhar aquela parte que tem no osso dele que parece uma espécie de trincada, ó. Bem do canto aqui do olho, ó. Puxa aqui e vai pra fora, pra dentro, pra fora. Aqui é a mesma coisa, ó. Vou engrossar nesse traço aqui. E aqui embaixo tem uma pontinha. Eu vou escurecer agora o olho aqui, mas pra gente ter uma noção melhor, porque... A medida que a gente tá desenhando aqui, vai ficando confuso, ó. A parte de dentro do olho, ó. Aqui tem a parte interna da iz. A gente tem que escurecer. E o reflexo, tá. Vou destacar de novo o olho, pra gente não ficar meio perdido aqui na composição. Tá. E aqui eu vou destacar a ponta do queixo. Aqui ele tem uma espécie da ponta aqui do trincado, ó. E agora a gente vai começar a desenhar o cabelo, ó. É bom de início aqui, você já até fazer isso, ó. Tá. E aqui... É só fazer um contorno em cima do cabelo, tá. Vou até baixar aqui pra você enxergar melhor. Olha só. Depois a gente volta. Então tá. Agora a gente vai dividir isso daqui, ó. Da seguinte forma. A gente vai puxar um traço aqui. Fazer uma curva aqui. Agora a gente vem com o próximo. Encosta aqui, ó. E no caso, mais um aqui, ó. Tá. A gente vai fazer a mesma coisa do lado de cá também, ó. Então, olha só. Não tem problema se eu variar um pouco. Isso aí faz parte. Não tem problema não. Aqui eu só vou ressaltar melhor uma curva aqui e outra aqui. E a gente vai puxar alguns traços aqui, ó. Pra ressaltar. É bom você ir acompanhando esse percurso da cabeça aqui e corrigindo, né. Pra poder passar bem essa questão do volume, ó. Fazer umas curvas na ponta. Vai até melhorar um pouco aqui. E aqui a gente faz alguns traços. Vou até passar uma borracha pra poder limpar aqui. Os traços você faz assim. E aqui, ó. Um zigue-zague, ó. Pra destacar bem a questão. Do percurso aqui do cabelo. Tá. Beleza. Agora a gente vai desenhar a parte de baixo aqui do corpo desse personagem. Então a gente vem aqui, ó. Vou até levantar um pouco pra gente ter uma visão melhor aí. Olha só. Aqui eu vou desenhar, basicamente, um pouquinho maior do que a cabeça. No máximo aqui. Então a gente vem e desenha uma espécie de feijãozinho aqui, ó. Entre essa parte e o queixo. Então aqui a base desse feijãozinho a gente vai assim, ó. Presta bem atenção nisso, tá? A gente vai desenhar um braço aqui, ó. E outro aqui, ó. Outra parte do braço aqui. E no caso a mão fechada, ó. Você pode fazer o seguinte, ó. Aqui, você puxa um traço, levanta outro, fecha aqui. Aqui a gente desenha um polegar, ó. E aqui os dedos, ó. Tá. Não vamos colocar muito detalhe não. É só pra você ter uma noção. E é o seguinte. Aqui a gente vai dividir da seguinte forma, ó. Tenta imaginar que é um corpo de boneco. Aqui a gente vai encaixar as pernas. Então tem uma elipse aqui. Aqui a parte, é a linha central da frente do corpo, tá? E a gente vai desenhar uma perna aqui, ó. Puxa um traço. Tá. E depois outra aqui, ó. E uma perna pra trás aqui, ó. Como se ele estivesse pulando, comemorando. E depois outra aqui, ó. Isso é só um esboço, tá? A gente vai desenhar algumas coisas por cima aí. Ok? Vou até baixar aqui melhor pra gente ter uma visão, né? Que agora vai caber o personagem mesmo. Então dá pra... Então vamos lá. Então a gente vai desenhar agora a parte da túnica, tá? Então a túnica é o seguinte. Tem uma ponta aqui. Tem uma outra parte aqui, ó. Tá. E a gente vai vir com um traço aqui, ó. Que ela tem uma espécie de costura aqui e vem aqui. Tá. Nesse ponto a gente vai desenhar aquele cinto dele ali, ó. Inclusive esse cinto, ele tem uma espécie de laço. Tá. Deixa eu só diminuir esse outro aqui. Aí você fala, ah, mas esse outro... Essa outra parte do cinto aqui tá muito grande. Não tem problema. Não tem problema. O chip e esses acessórios, eles são exagerados, tá? Aqui mesmo, ó. Aqui mesmo, ó. Tem uma espécie de correio aqui. Uma espécie de algebeira. Tá. E aqui a gente tem a parte de baixo da túnica, ó. Só que eu vou fazer até mais ou menos na altura aqui do joelho. Aqui a parte da perna, tá? Aqui tem uma divisão. Vou até apagar aqui, ó. Continuar o traço da perna aqui. E a parte de baixo do pé. Tá. Aqui do lado a gente vai desenhar a parte da túnica, mas antes da gente fazer essa espécie de correio aqui, ó. E a roupa, ó. Então aqui a gente tem praticamente a manga dela, ó. E aqui a gente vai desenhar o outro braço, ó. Faz um traço aqui. Só faz o contorno geral dos dedos. Polegar. E aqui, ó. Aquela parte daquelas faixas, ó. Faz um contorno aqui. E aqui a gente puxa pra dentro, ó. Tá. Mesma coisa aqui. A gente vai fazer a parte da faixa, ó. Um contorno aqui. Aqui. E agora a gente vai puxar os traços da faixa, ó. Faz alguns preenchendo o contorno. E vamos aqui na diagonal, ó. Tá. E aqui, ó. Tá ok? Bom, então a gente vai fazer o seguinte agora. Deixa eu só arredondar um pouco esse traço aqui. Tá. E aqui a gente vai desenhar a parte aqui do sapatinho engraçado dele. É bem exagerado aqui, né? Como se estivesse com a parte amarrada aqui bem no tornozelo, tá? E a parte da frente aqui do sapato dele. Aqui é aquela costura, né? Aqui também tem uma costura. A gente não pode esquecer disso. E aqui é a parte da frente da túnica, né? Bom, então agora eu vou fazer o contorno. Vou apagar com a borracha. E depois eu vou começar a colorir. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aproveita para seguir a gente no Instagram Blog Desenho Online E não esquece de deixar aquele like muito bacana Então ficamos por aqui E até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto